Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa série, onde a gente está fazendo um estudo aqui do livro Os Segredos da Mente Milionária. E nesse vídeo nós vamos entrar no quinto arquivo de riqueza, que diz o seguinte As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Eu vou ler aqui os três primeiros parágrafos, onde ele já mostra claramente que ideia que ele quer passar com essa afirmação aqui. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Tudo se resume à velha questão. O copo está meio vazio ou meio cheio? Não estou falando de pensamento positivo. Estou me referindo a uma perspectiva habitual do mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre toma decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental primordial é E se não der certo? Ou, o mais frequentemente, Isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação mental é Espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida E agem segundo a programação mental Vai dar certo Porque eu farei com que dê certo Então, esse trecho aqui já dá uma ideia Na verdade, já fala de forma clara Qual que é a mensagem que ele quer passar aqui E essa é a mais pura verdade, né? É algo que eu já presenciei bastante Por exemplo, né? Quando falo com algumas pessoas Hoje nem falo mais com as pessoas relacionadas a trabalhar Ao trabalho que é feito pela internet Do potencial incrível que isso tem De como que é muito mais simples e mais fácil Você alcançar um número gigantesco de pessoas É um trabalho Não é algo necessariamente fácil Que não exige nenhum esforço Mas é indiscutivelmente, na minha visão pelo menos A forma mais simples e mais fácil De se construir um negócio na internet Mas quando eu falava isso pra algumas pessoas Sempre vinha Ah, mas eu não sei mexer bem na internet Ah, mas isso deve ser muito difícil Ah, mas deve demorar muito Ah, mas e isso, isso e aquilo Sempre esquece o tamanho gigantesco Da oportunidade que é E se concentra no detalhe No detalhe e na dificuldade Então isso, acho que mostra claramente Isso que ele quer dizer aqui E aí, dentro desse contexto Ele fala também sobre a questão de riscos Que uma pessoa que normalmente Ela tem a mentalidade pobre Ela não está disposta Ela não está disposta a correr riscos E aí diz aqui, olha Sem risco não recompensa É bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos Não corresponde necessariamente A estar disposto a perder As pessoas ricas correm riscos calculados Isso quer dizer que elas pesquisam Realizam as análises necessárias E tomam ações baseadas em fatos E informações sólidas Mas será que passam a vida inteira Se informando? Não, elas fazem o que está ao seu alcance Ao menor tempo possível E tomam a decisão calculada De ir à luta ou não E aí, continuando Embora digam estar se preparando Para uma oportunidade O que as pessoas de mentalidade pobre Geralmente fazem É marcar passo Morrendo de medo Levam semanas Meses E até mesmo anos a fio Pensando no que fazer E quando decidem A oportunidade já desapareceu Então elas se justificam dizendo Eu estava me preparando Com certeza Mas enquanto se preparavam O sujeito rico entrou na cena Saiu de cena E ganhou mais uma fortuna Então a questão de correr risco É inerente Se você quiser construir algo Especialmente Quanto maior for aquilo Que você quiser construir Normalmente O risco também vai ser maior É óbvio Que como eu falei É um risco calculado Você precisa tomar riscos Mas riscos calculados Não é aquele risco de Por exemplo Ah, eu vou investir 10 mil reais nisso daqui E eu não tenho a menor ideia Do que vai acontecer Nunca vi ninguém Que fez isso aqui Deu certo Mas sei lá Eu vou arriscar Sem ter nenhuma base É óbvio que não é isso Que quer dizer Ele até Mais pra frente aqui Ele coloca aqui Olha Olha só As pessoas ricas Entendem também Que não é possível Ter todas as informações De antemão Em um dos meus programas Oriento os participantes A acessar sua força interior E vencer A despeito de tudo Ensino um princípio Conhecido como Preparar Fogo Apontar O que significa isso? Prepare-se o melhor Que puder No menor tempo possível Haja E corrija-se no caminho Olha só que interessante Então o princípio é Preparar Fogo Apontar Normalmente É Preparar Apontar Fogo Então a ideia Que ele quer passar É exatamente essa Olha Se você tem uma ideia Se você quer fazer algo Beleza Planeje Mas planeje Até Chegar no ponto De falar assim Cara Vai ter uma hora Que você vai ter que entrar em campo Mesmo não estando Mesmo não estando tudo perfeito Entra em campo Depois que você entrou em campo Aí você vê os ajustes Que você vai precisar fazer E aí eu vou pegar De novo aqui o meu exemplo Atualmente agora Acho que esse canal Deve ter um ano e meio Mais ou menos Que eu criei Comecei a postar conteúdos aqui E quando eu comecei Se você for Você pode ver E pegar lá Os primeiros vídeos Que era a leitura Do livro O poder do subconsciente Enfim Eu entrei Sem saber exatamente O que ia fazer Falei Vou fazer essa leitura aqui A edição vai ser dessa E dessa maneira E foi acontecendo As coisas assim Depois que você entra Aí você realmente consegue Melhorar Depois Ver melhor O que você pode aprimorar Mas Nunca Espere a perfeição E aí tem um outro exemplo Que eu já ouvi uma vez E que eu achei perfeito Que é de Quando você Está dirigindo um carro À noite É impossível Você ver Todo o seu trajeto De uma vez só Todo o seu percurso Ou seja Eu quero sair daqui Onde eu moro E vou andar 100km Não tem como eu ver Não tem como eu ver Daqui a 100km Daqui a 20km Não tem como Não tem como Eu posso ver 15, 20 metros Que é onde o farol Do carro Mostra Então Veja aí Esses 15, 20 metros Qual que é o primeiro passo Que eu preciso tomar Para qualquer coisa Que você for fazer Tome esse passo E depois Pode ser que esse passo Não foi tão certo assim Você aprimora Pode ser que ele foi certo E a partir dele Você já vai ter maior clareza Do que você vai fazer Não espere Estar tudo perfeito Para começar nada Acho que essa É a principal mensagem Que ele quer passar aqui E obviamente Focar na oportunidade É claro que qualquer coisa Que você quiser fazer Vai ter desafio Vai ter obstáculo Mas se você tiver Essa mentalidade Que ele falou aqui no início De vai dar certo Porque eu vou fazer Dar certo Qualquer obstáculo Vai ser pequeno Se você realmente Tiver essa determinação Como sempre aqui no final Ele sugere uma declaração Para você inserir Isso na sua mente E a declaração aqui é Eu focalizo as oportunidades E não os obstáculos Eu tenho uma mente milionária E sugere também Três ações A primeira Entre no jogo Pense numa situação Ou num projeto Que você tenha tido vontade De começar O que quer que você Esteja esperando Esqueça Comece agora De onde você está A partir do que você tem Se possível Dê o primeiro passo Trabalhando como empregado Ou com outra pessoa Para aprender os macetes Se já aprendeu Não tem mais desculpas Vá à luta Ação 2 Pratique o otimismo Tudo o que alguém Considerar problema Ou obstáculo Reclassifique como oportunidade Você deixará loucas As pessoas negativas Mas afinal Qual é a diferença Não é isso que elas fazem Consigo mesmas O tempo todo E 3 Focalize o que você tem E não o que você não tem Focalize o que você tem E não o que você não tem Faça uma lista de 10 coisas Pelas quais você se sente grato E leia em voz alta Repita essa leitura Todas as manhãs Durante os 30 dias seguintes Se não gostar do que possui Não terá mais nada disso Nem precisa ter Então esse terceiro princípio aqui Mostra o poder A importância da gratidão A gente conversa bastante Sobre isso aqui no canal Faça a declaração Use Faça essas ações Você vai precisar Sair da zona de conforto Para fazer isso Porque enquanto você está ouvindo aqui E do mesmo jeito Para mim também Eu estou falando isso para você Mas para mim Cada vez que eu leio aqui É mais aprendizado também Ouvir isso é muito bom Enche a gente de motivação Mas se você não colocar isso aqui em prática Não vai valer de nada Então entre em campo E depois que você entrar Tudo fica mais claro Beleza? É isso Forte abraço Até o próximo vídeo